Os dinossauros finalmente voltaram, Jurassic World Domínio fechou essa nova trilogia jurássica. E aí eu quero saber, quero contar pra vocês, será que esse filme vale a pena? Vamos contar tudo pra vocês aqui na nossa análise honesta do filme, mas antes já deixa seu like, se inscreve aqui no canal que a gente adora falar de filmes e séries. Mas vamos lá, hora de falar de Jurassic World Domínio, né, Domínio, 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 Domínio. Forget about it, forget about it. Que trouxe de volta o trio original do Jurassic Park, que é o Sam Neill, o Jeff Goldblum e a Laura Dern. Laura Dern. Laura Dern. Laura Dern. Laura Dern. Só que além disso, mostra como seria o mundo se dinossauros e humanos dividissem, né? A nossa terceira pedra distante do sol. E... Que poético. Ele errou as palavras e depois fez amor com elas. Olha só. Foi realmente bonito. E a gente segue o que aconteceu com a franquia, né? O que aconteceu nos dois primeiros filmes do Jurassic World, né? Começou lá no Jurassic Park. Desenvolveu no Jurassic World e aí agora chega no ápice da franquia com o Jurassic World Domínio. Além disso, também o filme mostra as consequências de terem descoberto a menina Maisie. Que você, caso você não tenha assistido, caso você não saiba, ela tem basicamente o mesmo DNA de outra pessoa. Então, ela é um clone, enfim, é toda uma loucura. A gente sabe que a franquia Jurassic, ela sempre abordou muito essa questão de genética, né? Essas discussões sobre genética, o que é bem legal. Mas, assim, você sabe que no Análise Honesta a gente sempre coloca os pontos positivos e negativos de um filme. E a gente vai falar pra vocês o que a gente curtiu, o que a gente não curtiu nesse que foi prometido que seria o épico do Jurassic World Park. Então, comece, por favor, Natália Bride. Vamos lá. Vamos lá, eu queria, assim, falar, só antes de começar, que eu estava num momento da minha vida que eu não queria mais falar mal de filme. Que eu queria só me focar em discussões que agreguem, que a gente, né, que a gente discuta filmes, faça análises de um jeito diferente. Que agregue, basicamente. Não disperse, né, não repele. Mas, nesse caso, foi difícil. Foi difícil, porque, basicamente, assim, o primeiro ponto aqui é uma trama extremamente desinteressante. E aí, aqui a nossa discussão é toda sobre como está a Hollywood nesse momento. Porque, como este roteiro foi aprovado? Como as pessoas acharam que isso era entretenimento de qualidade? Pegaram todo o dinheiro que pegaram neste filme. Não é um filme barato. Não é um filme barato. Entendeu? Eles podiam ter aproveitado muito melhor essa ideia da coexistência. Tem umas cenas mó legais dos dinossauros atacando o casamento da galera, sabe? Fica um jeito cômico, assim. Podia ter sido interessante. Qualquer coisa, qualquer tema, por mais absurdo que seja, se tiver um roteiro bem escrito, ele pode ser salvo. Entendeu? Existe, existe, tipo, uma sensibilidade. Mas, nesse caso, é chato. Eu não tenho interesse sobre os clones. Os dinossauros estão chatos nesse filme. Entendeu? Não tem um dinossauro simpático. No máximo, tem um dinossaurinho pequenininho, parece uma lagartixinha, uma galinha. Aí você fala, ah, que bonitinho. Mas é dois segundos que dura. De resto... Sim. Uma coisa que eu e a Nath a gente estavam falando quando a gente viu o filme, é que a gente ficou muito interessado no documentário que estava começando no filme, né? Parece um documentário. Eu falei, nossa, eu veria um filme inteiro desse documentário sobre como humanos e dinossauros estão convivendo na Terra. É uma narração daquela, muito TikTok, assim, que a pessoa, assim, exagera a própria importância na hora de narrar o que está acontecendo. Eu achei sensacional. Eu olhei aquilo e falei, nossa, eu veria um filme com tranquilidade disso daqui. Mas, nesse caso, né, eu acho que ele acaba virando um filme meio padrão, assim, ó, vamos fazer várias cenas de ação, uma atrás da outra, sem miséria, correria, em vários países diferentes. Eu tenho muita impressão que o produtor assistiu algum Velozes e Furiosos e falou, olha, isso aqui está dando muito certo, já está no nono filme, então bota correria, bota correndo dinossauro, bota vários países e vamos fazer o nosso Velozes e Furiosos de dinossauro. Sim, é 100% isso. É, então, e aí você fica com essa sensação de que não tem um coração. Mas completamente é sem alma, né? Parece que foi feito por uma inteligência artificial, assim, não foi feito por alguém que estava se divertindo fazendo aquilo, alguém que estava pensando com uma alma meio de criança, porque se você vai misturar dinossauro com uma moto na Itália, você meio que tem que saber, a sua cabeça tem que estar na fantasia, você tem que estar se divertindo. O Jurassic World Domínio é basicamente, né, como a gente falou lá na cabine que a gente assistiu, é mais Velozes e mais Dinossauros, assim. Eu vou falar aqui pra vocês uma questão, eu estou até com uma camiseta do Jurassic Park aqui, porque o erro foi meu, o erro foi meu. Errou. Porque eu assisti Jurassic Park, o primeiro, né, o Jurassic Park do Spielberg, antes de assistir o Domínio, eu não assisti os outros, não fiz maratona, eu só vi o primeiro. O Jurassic Park hoje é um filme, vamos criar um quadro aqui de falar de filme antigo, porque ele envelheceu tão bem, como um vinho bem bonito, que parece que se ele fosse lançado hoje, ele é incrível hoje. E assim, os dinossauros desse filme, eu saí querendo ver todos os dinossauros, eu queria comprar um dinossauro na minha casa, assim, quando eu vi o Jurassic Park de novo, porque eles têm magia, ele tem aquela coisa de falar, caraca, que lindo. E por não ser um CGI, CGI como ele é hoje, é, você, sabe aqueles momentos lá que o Sam Neil deita na cabeça do dinossauro, assim, o dinossauro respira, e tem tanto a ameaça quanto a magia. Nesse filme, não tem magia do dinossauro, não tem, não tem. Todos os dinossauros são vilões, todos os dinossauros são sempre uma ameaça. Pra mim, não abordou bem essa questão sobre os humanos e os dinossauros coexistirem, não tem essa parte legal do tipo, só fica o Chris Pratt toda hora fazendo lá com a Blue, que é o Raptor, assim. Nossa! O filme inteiro, passa o filme inteiro assim, ó. Como os meninos estavam falando, assim, a trama, basicamente, ah, porque a empresa megalomaníaca do filme, ela fabricou dinossauros pra que ela controle toda a cadeia alimentar do mundo, beleza, aí como a Ana falou, assim, isso de um jeito bem escrito, mas aí foi tudo muito truncado, e o dinossauro não tem, o dinossauro não tem serventinho à história a não ser atrapalhar o caminho dos humanos. Eu falo, porra, caguei pros humanos, eu quero um cabelo de dinossauro, entendeu? Eu quero ver eles dar alegria e legal, e ameaças, porque ele não é só assim, ah, pro Chris Pratt correr de motinho, tem o dinossauro. Aí eles vão entrar no lugar, tem o dinossauro. Eu não tenho uma relação assim que você se importe com aquele dinossauro. Enfim, eu fiquei revoltada, porque Jurassic Park é uma coisa tão acima. E aí quando você vê isso, eu falei, é. É que tem a magia. Não vejo Jurassic Park antes de ver Jurassic World, essa é a minha dica. Então, nessa questão que a Paty falou do Jurassic Park, né, eu e a Paty a gente acabou vendo junto numa sessão especial no cinema. Então, tipo, na hora que eles veem o primeiro dinossauro, que ele entra, ele tira o óculos pra ver melhor, que eu acho maravilhoso. E toca a música, a trilha sobe, assim. Sobe a trilha do John Williams, né. Eu olhei pra Paty, ela olhou pra mim e a gente falou, tipo, você tá arrepiado, eu tô arrepiado. Os dois, assim. Você tá arrepiado, sabe, a gente arrepia. Porque é a sensação de que, né, um bom diretor sabe, de fazer você entrar num mundo mágico, sabe, mesmo que não seja um mundo mágico, mas é aquela sensação de que você pronto, você saiu do seu mundo normal, você não tá mais lá, agora você tá entrando num mundo mágico e essa sensação é perfeita quando bem feita, né, e eu acho que esse filme falta isso. Não tem um argumento objetivo, sabe, é completamente subjetivo, é magia, é o que falta aqui e que existe no primeiro filme, obviamente, o Spielberg é mestre e ele tem na mão dele uma sensibilidade, uma capacidade de leitura da linguagem cinematográfica que é acima do normal, ele é um cara que ele sabe ir de uma cena pra outra, usar a trilha, usar o enquadramento, pra que isso engrandeça o momento, pra que isso te leve pra uma outra realidade, que é isso que a gente quer quando a gente entra numa sala de cinema, você tá lá naquele ambiente escuro com a luz, né, vindo na sua direção e você quer ir pra outro lugar, você não quer tá na sala de cinema, então é uma relação que exige confiança também, de você se entregar. E nesse filme, em nenhum momento, eu parei de acreditar que eu estava numa sala de cinema, porque querendo, contando os minutos pra acabar, zero magia do dinossauro, zero desrespeito os dinossauro, inclusive, porque não existe, mesmo nos outros Jurassic World, pelo menos tinha, assim, uma coisa de reverência, sabe? Neste não tem, neste tem uns grilos feio, horroroso, um movimento de inseto, uns grilos gigante, entendeu? Coisa feia. Nossa, gente. E é engraçado que a gente fala sobre ficar muito tempo, porque assim, a gente acabou de ver nove horas de Stranger Things, muita gente maratonando, e você quer ver mais, mas chegou nesse ponto no cinema, tava assim, tava, eu não sei quanto tempo que eu tava, mas parecia que eu tava três horas vendo o filme e as coisas aconteciam, ficava assim. E que você começa, fica, é isso, a cena... Você vai desconectando. É, completamente desconectada, assim, as cenas com os dinossauros são qualquer coisa, a trama é qualquer coisa, os personagens novos são qualquer coisa, não me importam. A única, assim, dos novos que eu simpatizo mais é a Bryce Dallas Howard, porque eu tenho muito carinho por ela, porque eu torço pra ela com a carreira de diretor, mas é pessoal, não é a personagem ali, eu tava vendo a Bryce Dallas Howard, assim, olha que querida, ai que bom pra ela. É, que bom, é pra ganhar dinheiro pra ela poder dirigir as coisas dela, né? Exato. Não é isso. Pode investir nas coisas dela, comprar uns negócios pra ela, querida. Mas enfim, você pensa que a gente só vai falar coisa negativa? Claro que não, tem algumas coisas positivas também. Eu tava pensando aqui, né? Porque no Jurassic World tinha um núcleo de infantil, núcleo de crianças, que eu acho que o Colin Trevorrow não sabia trabalhar, ele não sabia como manejar aquelas crianças da maneira que o Spielberg, por exemplo, maneja muito bem em Jurassic Park. Então aquele núcleo ficava tipo, quando você viu o filme, você ficava, nossa, mano, vai pras crianças de novo, avança. Pelo amor de Deus, não quero, não quero saber, tá muito ruim, sabe, essas crianças fazendo esse rolê. E nesse caso, agora eles já falaram assim, olha, gente, é Velozes e Furiosos mesmo, tira esse negócio das crianças. Vamos só assim, ó, raptaram a menina, tem que salvar ela. Então vamos lá salvar ela, sabe? Então tipo, você já tirou um ponto que pra mim nos outros filmes era mais fraco, o elo mais fraco das histórias. Pelo menos isso, você não, tipo assim, você quer ação? Você vai ter ação na sua goela. É corrida, país diferente, dinossauro correndo atrás de moto, tiro. Aí a moto cai no... Não, tem uma cena que o Chris Petters tá subindo no avião de moto. E aí cai o negócio do dinossauro. Juro, eu, a Natália e o Fábio, a gente parou na sala, a gente olhou um pra caramba, a gente parou ali. A gente riu, riu de, tipo, de nervoso. Eu vou te dizer que pensando agora, um jeito de salvar esse filme é 4D, que tipo, é assim, descartável, é mais pra você sentir a cadeirinha mexendo. Eu lembro quando eu vi Terremoto, Ameaça de San Andreas num cinema 4D, com o The Rock na sala, deixa eu só contar essa vontade. Nossa, que da hora. Foi muito bom, porque a cadeira girava, girava. Aí você imagina nessa cena, vai, aí vem aguinha, aí vai assim, aí pronto. Aí você tá, tipo, numa outra experiência, não é cinema, é um parque de diversões mesmo, uma outra loucurinha ali. Sabe, podia ser qualquer coisa, mas pelo menos pra isso serve. Aí eu acho que ia ter um entretenimento, mano. Do que a gente passou ali... No fim de tudo, quem brilha em Jurassic World Domínio é o trio de Jurassic Park, né? Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldberg, eles estão lá, eles explodem carisma na tela. Jorra, assim, carisma deles três na tela. Eles são veteranos ali na franquia, eles voltam, é super legal. Ao mesmo tempo, é uma das coisas que eu fiquei chateada quando eu assisti, porque eu acho que eles não encaixam muito bem com o trio novo, né? Que seria ali a Brett Dallas Howard, o Chris Pratt. Também tem a nova personagem ali, que é a pilota de avião, que entrou meio jogada ali, do tipo... Ah, eu vou largar toda a minha vida aqui, porque eu sou empática. Ah, eu vou salvar vocês, vou tacar meu avião no lixo, porque eu senti que, sei lá... Achei que era a hora. A roupa dela é ótima, vou deixar esse outro ponto positivo, que a roupa da pilota é ótima. E assim, e é engraçado, porque o Chris Pratt em Guardiões da Galáxia, ele é o cara do carisma. Ele é, tipo, incrível, ele impacta. Eu achei... E nos primeiros dois filmes do Jurassic World, eu também achei ok, eu gosto dele e tal, dele e da Bryce. Nesse filme, acho que como tem o trio novo, parece que ele apaga. Porque eu não sei se o personagem dele também não tá muito bem aproveitado, porque ele só fica assim, ele põe a mãozinha, e aí ele fala uma coisa ou outra, mas ele não é estrela mais. Do próprio filme dele, é meio bizarro, assim. Porque os três roubam muita cena. É que eu acho que é muito... uma questão também de enfiar em muita cena de ação, sabe? Então, toda vez que ele aparece, ele tem que tá correndo de um dinossauro, ou pilotando uma moto, ou saindo na mão com alguém, sabe? Então, é... Eu acho que você acaba perdendo tudo isso também. Saudades do Andy de Parks, só digo isso, assim. Mas é... O negócio que a Pathy falou de não encaixar, é muito isso. Porque eles vendem um outro filme, mesmo os filmes ruins de Jurassic Park, tem mais alma que esse filme, vou te falar, viu? mesmo o Sunnil conversando com o dinossauro, com três, é mais interessante, tem mais, assim, bril do que aqui. E ali eles estão se esforçando, porque os três estão muito felizes de estar juntos de novo, assim. Você vê, as entrevistas com os três são ótimas, assim. Eles claramente estavam no meio da pandemia, foram tudo pra um hotel, ficaram lá, assim, fazendo a república deles, assim. Os três se curtem, cada um do seu jeito, os três são super diferentes, e aí eles estão nessa vibe. Mas eles estão claramente se esforçando muito, porque eles são atores de qualidade. Você vai ver os trabalhos que a Laura Dern faz, os trabalhos que o Sunnil faz, os trabalhos que o Jeff Golden faz, são trabalhos de qualidade, cada um do seu jeito. E aí eles estão ali num negócio extremamente medíocre, assim. Medíocre no sentido de ser mediano, de não ser nada, sabe? De médio, de, tipo, ser uma coisa que... Se você conseguir se divertir, ótimo. Mas é claramente, a gente que trabalha com isso, você claramente sente quando é um filme que vai ser esquecível, assim. No máximo, lembrar, olha, os três vieram e ficaram juntos de novo, yay! Mas de resto... Enfim... Ele não tem nenhuma cena icônica, né? Em nenhum momento que você vai olhar, vai lembrar do filme. É o que eu falei, a gente assistiu Jurassic Park, na hora que o helicóptero tá chegando na ilha, toca a trilha pela primeira vez, eu arrepio. Na hora que eles estão levantando pra ver, eu arrepio. Na hora que o Tiranossauro Rex chega, eu arrepio. E aí, nesse filme, eu tava... É o que eu falei, né? A minha expectativa foi o que me matou. Porque na hora que eu cheguei nesse filme, eu falei... E prometeram tanto, é o épico, é o épico, a saga vai concluir, a saga épica de... E eu fiquei, porra... Mas, dito tudo isso... Bom, vocês acham que vocês vão entender, né? Sobre o nosso selo miga de aprovação. Vamos lá, vamos dar. Será que ele tem o nosso selo miga de aprovação? Eu vou começar respondendo, falando que... Não, não tem meu selo miga de aprovação. Eu acho que a gente acabou de ver um blockbuster muito bem feito, que foi o Top Gun. Que claramente é muito diferente, mas é a prova que você consegue fazer um filme interessante e empolgante. Mesmo que a história seja a última peça ali, mas você tem personagens interessantes, você tem ação bem construída. E nesse caso, ficou um filme completamente passável, assim, eu achei, assim, um gasto de dinheiro. Eu olho aquilo ali e falo, que desperdício de dinheiro. Podia aplicar em outras coisas. Tanto filme que tá precisando de um dinheirinho a mais, entendeu? Tanto filme independente que não conseguiu fechar o orçamento ainda, e me dão dinheiro pra fazer isso. Só aceito porque devem ter pagado bem. É a única defesa. E a Brass de la Sauer também pelo seu coração. É, exato. Ela que é maravilhosa. Patrícia Gomes, seu selo. Meu selo? Eu não dou meu selo. Eu sou uma pessoa bem tolerante. Tipo, não rolou. Como eu falei, o meu erro foi ter visto uma obra-prima antes, né? Talvez se eu não tivesse assistido, eu ia estar um pouquinho mais tolerante com esse filme. E eu acho que assim, quem gosta do universo dos dinossauros, eu que tava louca com esse universo dos dinossauros, pode até gostar de ver eles em um momento diferente ali, tipo, se você gosta muito de ação, assim, sei lá. Mas é como a gente falou, acho que o Leon Filme não tem muita alma. Então, como ele não tem muita alma, talvez você goste, em aquele primeiro momento, você não vai lembrar dele daqui a um mês, daqui a dois meses você vai continuar lembrando do Jurassic Park, sabe? Então, não tem meu selo. No meu caso, também não, porque eu acho que o que dificultou mesmo pra mim é o que a gente falou antes. A gente viu, né, o que a Nath falou, a gente viu um Top Gun, que é um blockbuster. Extremamente bem feito, a gente viu o Jurassic Park, que é um filme que se sustenta até hoje, muito bom. Tem toda a magia do cinema no Jurassic Park. E aí você vê um filme que, sem querer, você cria expectativas muito altas. E aí você vê um filme que é uma ação pra qualquer coisa, sabe? Eu realmente ficaria muito feliz de ver uma hora do documentário que abre o filme. Eu ia achar sensacional. O documentário foi uma boa ideia, foi uma boa ideia. O filme inteiro, aquele documentário sobre, tipo, como humanos e dinossauros estão convivendo e como os humanos estão se adaptando aos dinossauros. Eu veria muito feliz. Que era uma parte legal, que era isso que eu queria ver no filme. Eu me divertiria muito, mas enfim. E é isso, assim, eu só quero deixar claro que eu tinha zero expectativa e, mesmo assim, eu não curti. Mas eu acho que, assim, a gente não tá só gongando o filme pelo prazer de gongar. Eu acho que tem toda uma discussão aqui sobre cinema mesmo, sobre a linguagem, sobre quando você chega na magia, que não existe uma receita, sabe? Mas que é tão incrível e que a gente tem que discutir quando também isso não acontece, quando as coisas se perdem no caminho. Eu acho que faz parte da discussão, mas se você gostou, você já sabe que o lema neste canal aqui, você ganhou. Você ganhou, não existe argumento que a gente dê aqui que vença o fato de, mas eu gostei, eu gostei. Não tem argumento, entendeu? Então, assim, se você discorda de tudo que a gente falou aqui, deixa aqui nos comentários, conta com amor, obviamente, com educação, com muito jeitinho. Mas conta pra gente, fala como que em você causou uma reação diferente, sabe? A gente tá interessado também em saber a sua opinião. Ai, bati no microfone, na emoção. Exatamente, é com emoção aqui, porque assim, ou mesmo se você concorda com a gente, enfim. Aqui é um espaço de amor, de respeito sempre, que a gente quer ouvir a opinião de vocês. A gente não tá aqui pra falar, ah, as migas não gostaram, então também não vou gostar. Não, você pode, você tem que sempre ter a sua experiência. E aqui a gente quer agregar experiências, como a gente sempre fala. E tudo bem ter opiniões diferentes, certo? Migas maravilhosas. Um beijo enorme, até a nossa próxima análise honesta. Tchau!